Vai, vai, vai Vai que eu tenho que botar a marcha Cai ali, caiu boa, caiu lá no circo Cadê João? Porra, não, melhor sair Não vai lá, porra, eu tô filmando, caralho Vai lá Pode ir, pode ir, sério Porra, tu não conseguiu, não tem problema, não Não, mas se eu parar, eu posso te atrapalhar Bora, João Vítor Tá aí no sertão, mano, agora Tá lento, tá lento mesmo Tá lento Tá lento É, precisamos falar agora Olha o cachorro do mato Oi, mãe, mãe Oi Não é uma bananada É maior Tá foda, hein Tá foda esse cubo meu, hein Isso aí, João Isso aí, João Porra Vamos, 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 que eu tô ouvindo Ai, 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 essa 29 tá atrapalhando a trilha, porra Foi, mano, foi, mano, foi, mano Aqui, ó, aqui dá pra todo mundo pedalar maneiro, ó Na competição das Olimpíadas da Rema Bora Que paleta, hein Aí, ó Cuidado com a ribancinha Que porra Que porra Vamos lá Caralho Bora William, breca não Olha o buraco É bruto ou não é? Porra Que isso meu irmão Tá maluco Só não deixar pegar velocidade Já vim freando cá de cima Porra Porra Deixou a pedra bem no caminho Isso brutalidade Não assusta não porra Alguém perdeu o chinelo Vai na fé maluco Nossa senhora Pera ai porra Caralho Olha o Gil Não vou descer não Caralho Caralho Lá Rã Brise Vamos descer agora? Vai 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 E aí botina velho E aí botina velho E aí botina velho Brincando igual é? Como é que você é mano? Uhum Olha que maneiro E aí até em jogo Ó o tronco Vê esse porra que só Tem que ver aí agora Ou baixo Pode ir em trás Tore 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Precisa disso tudo? Eu fiquei com medo. Tchau. 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 Tchau.